Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Mas vocês, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sexta-feira à noite, sabe que dia é hoje? Retro News! Primeiro Retro News do ano, 2022. O ano que tá todo mundo falando que é o ano da emulação. Não para de sair novidade sobre emulação. Então é isso que a gente vai falar nesse Retro News aqui de hoje. Eu vou comentar um pouco sobre o Drastic, que se vocês acompanharam os vídeos aqui do canal, ele saiu do ar, saiu da Play Store, mas já voltou. E tem todo um rolê aí no meio do caminho, eu vou contar pra vocês. Tem também o Aether SX2, que, caso você não saiba, é o Emu de PS2 pra consoles Android, pra aparelhos Android. Tá rodando muito, muito bem aqui no Tempo X18S, tá rolando vários updates pra placa Mali. E ele lançou uma nova versão dele, que é muito interessante. Se você não testou ainda, eu vou falar um pouco mais sobre ela aqui nesse vídeo. Senhor Linguiça, esse cara maravilhoso, paladino dos Emus, que sempre traz as novidades em primeira mão. Ele é muito antenado, sou um grande fã, senhor Linguiça. Já participou aqui do canal em uma live? Bem, de qualquer forma, eu tô deixando o link aqui na descrição. Vou mostrar um trechinho do vídeo dele, mas depois vai lá e checa o vídeo dele aqui embaixo. Ele, basicamente, nesse vídeo, tá rodando PS Vita no Switch. Não é jogo ainda, são alguns homebrews, mas estão ali nos primeiros passos. A gente vai falar bem mais sobre isso, tá? Novos consoles da Polkiri, RGB 10S, V90 preto e o Polkiri X28, um novo irmão pro Polkiri X18S. Pode ser que seja a mesma performance, pode ser que seja a mais forte. A gente vai descobrir hoje? Não, não sei. Não vai ser hoje, a gente vai descobrir. Mas amanhã, sem dúvida nenhuma, vocês vão descobrir como converter jogos de PlayStation 2 no formato ISO pra CHD dentro de consoles portáteis Android ou celular Android, tanto faz. Já tem um guia escrito lá no meu site, só você entrar aqui e clicar na página do Polkiri X18S. E esse mesmo guia eu vou portar depois ali pro Odin e pro Retroid Pocket 2+. Mesmo que você tenha um RG552, um GPD XP, que são consoles que não tem aqui no meu site ainda, pode seguir esse mesmo guia de conversão de jogos de PlayStation 2 que você vai diminuir a sua biblioteca pela metade. Então, se você não quer perder esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho, deixa o like pra eu saber que você tá curtindo e comenta aqui embaixo que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. E sem mais delongas, Retro News. Nossa primeira notícia é o Drastic voltou pra Play Store. Pra quem não sabe, Drastic é o emu de Nintendo DS, aquele consolezinho que abria assim, tinha duas telinhas. Ele é ótimo pra jogar DS dentro de um Android, seja de um celular, seja de um console portátil. Eu cheguei a pagar por ele a menos de um ano atrás ou um ano atrás e de repente ele foi removido da Play Store. O que não é muito comum, quando um jogo sai de circulação, ele continua lá disponível pra quem comprou, só quem não comprou que não consegue enxergar ele. Nesse caso do Drastic foi bem estranho, pareceu que ele sumiu de uma vez. Tiveram várias teorias, teve gente que achou que podia ter sido a Nintendo, teve gente que achou que podia ter sido o Google, mudando as regras, ou de repente ele não fez o update que tinha que ter feito, que o Google mandou e por isso removeu ele. Naquele mesmo dia que ficou removido, um Discord deles começou a bombar, tipo umas 300, 600 pessoas entraram num dia só. E num post do Reddit que tava entrando em trending e tava subindo, um cara surgiu com o mesmo nome do desenvolvedor, ou nickname do desenvolvedor, mandando várias mensagens ali dentro, falando, dando motivos por que o app tinha saído do ar. No final das contas, esse desenvolvedor que surgiu ali era fake, era uma conta nova, muita gente já tava suspeitando, mas ele não tinha falado nada de muito suspeito. Ele tava dando depoimentos que o desenvolvedor poderia ter dado mesmo. No dia seguinte, o verdadeiro desenvolvedor apareceu, todas as outras mensagens fakes foram deletadas, e o verdadeiro desenvolvedor disse que o problema é porque a descrição curta do app Drastic era a mesma da descrição longa, e isso criou algum conflito contra as regras da Google Play Store, e por isso removeram ele. Ele tava tentando consertar isso já há meses, aparentemente, só que sempre que ele mandava, o Google recusava, ele não sabia exatamente por que, até que finalmente tiraram ele do ar. Porém, depois de todo esse fuzuê, nesse depoimento dele, o desenvolvedor também comentou que tudo bem, se você quiser baixar ele de formas gratuitas, muito em breve ele vai ficar gratuito, não vai ser mais pago, você vai poder ter... Se você pagou, não se sinta traído, não se sinta mal, pô, você ajudou o cara a desenvolver, ótimo, mano. Você participou da comunidade de uma forma muito ativa, parabéns, tipo, não fica ouvindo gente, ah, mas eu paguei, e agora é de graça, como assim? Eu acho que é uma coisa boa, uma coisa boa agora, mais gente vai poder usar com a gente. Bom, vamos lá, pra próxima notícia. A EtherSX2, se você entrar no site deles, aethersx2.com barra archive, arquivo em inglês, vocês estão vendo aqui na tela essa página, eles têm aqui, olha só, o OpenTest em beta, o alpha, e logo aqui embaixo tem algumas coisinhas que você pode baixar, tem o alpha, o beta e o custom turnip. O que é esse custom turnip? É uma nova maneira, que eles encontraram, de atualizar os seus drivers, ou de, pelo menos, aproveitar a máxima potência da última atualização L que eles têm, diretamente por dentro do app. Então, você pega esse custom turnip, instala no seu aparelho, em teoria ele é só para o aparelho Snapdragon, mas eu estou usando aqui no meu X18S, que é uma placa Mali, e está funcionando melhor do que a versão original, apesar de que muita gente fala que isso é impossível, essa versão é só para Snapdragon. Mas o mais importante não é isso, essa tecnologia turnip, esse software turnip, que eles estão colocando ali dentro, ele pode ser aplicado não só para o Aether, ele pode ser aplicado também para todos os outros emulsos. Pode esperar um aumento significativo aí, quando você for jogar GameCube no seu aparelho Android, pode esperar um aumento significativo quando você for jogar DS, 3DS, depois que eles ativarem todos ali o turnip. E para a cereja do bolo, para deixar essa notícia ainda melhor, aparentemente, a Google, que aprovou recentemente o Skyline, que é o emude switch para Android, colocaram o turnip, e a Google aprovou, eles perguntaram, pode usar? A Google falou que sim. Ou seja, até então, por que está escondido aqui no site do Aether? Porque o cara do Aether achou que não podia, falou, não, isso não deve poder, isso é muito intrusivo no aparelho. O Google liberou, espera que 2022, ó, blow, vai ficar tudo muito mais potente, vai ficar tudo muito mais potente, aparelho Android é o futuro. Falando nisso, vamos falar aqui então do nosso senhor linguiça, queridíssimo, olha só o canal dele, vai explodir sua cabeça, jogos de PS Vita vão rodar no Nintendo Switch. O link está aqui na descrição, vai lá, deixa o like, tem pouco like, 620 likes, só quero mais like que isso, quero bombando. Se inscreve lá no canal dele, que está bombando também, o cara é fera. Basicamente ele pega ali o emu de Switch e coloca ali um homebrew de Vita e mostra que está funcionando todo esse triângulo. Ele explica mais ou menos o que é esse triângulo, mas é algo muito importante para os emus, que se ele funciona dessa forma, quer dizer que ele está conseguindo computar todo o range de tudo aí, sei lá. Ele abriu um outro emu, dentro do emu de Vita, dentro do emu do Switch, ele fez um quebra-cabeça doido aí, mas assim, pode parecer bobinho, pode parecer, ah, mas como assim? Isso daí parece fácil. Mano, isso é um grande passo e é muito, muito legal como ele conseguiu demonstrar super rápido assim, fiquei muito feliz com essa apresentação dele, gostaria de saber fazer essas coisas que ele faz. Bora lá então, Next News. Senhor Linguiça, muito obrigado por aparecer aqui, você é fera, vai lá no canal dele, se inscreve e vamos aqui para a próxima notícia. Paul Kiri X20i8, já fiz um ou dois, um vídeo sobre ele, tem aqui no canal. Se eu lembrar, vou colocar aqui na bolha, mas olha lá, esse console já está dando o que falar, muita gente já está querendo vender o X18S para comprar ele, muita gente já está falando, é ele que eu quero, é ele que eu quero. É um novo console que a Paul Kiri está anunciando agora, provavelmente ele vai sair no final de abril. As especulações são, ou ele é igual o X18S em um corpo diferente, que é uma proposta que eles fizeram recentemente mesmo, ou ele é mais potente ainda, e se aproxima mais ainda de um Odin, para competir ali diretamente com o Odin. As duas possibilidades são muito plausíveis. Eu acredito que talvez seja o X18S em um novo corpo, mas existe a possibilidade dele ser mais potente, sim, para algumas coisas, por exemplo, esses furos atrás, parece que vai ter uma ventilação, alguma coisa, se for isso, talvez mude a placa dele, porque essa placa não costuma esquentar muito, ela não tem uma saída de ventilação ativa, nada assim. De qualquer forma, eu tenho um vídeo falando mais aqui sobre isso, a gente já tem aqui várias observações que a gente fez sobre esse corpo dele. Além dele, também foi anunciado o V90 Preto, que é um dos consoles mais baratinhos da Polkiri, acho que é R$190,00, tinha na cor amarelo e laranja, a gente tinha um aqui no canal, mas ele virou o prêmio do concurso Retro Memer, do inscrito que mandou o melhor meme lá no Reddit do canal. Esse preto, muita gente estava esperando por ele, porque na caixa, quando você compra um V90 na caixa, ali dentro estava escrito laranja, amarelo e preto, ou vermelho, amarelo e preto. E nunca ninguém tinha visto preto, a gente perguntava. A nossa teoria é que eles tinham ali uma salinha que ninguém nunca abria, aí de repente alguém abriu, ó, o que tem aqui dentro? Aí eles abriram ali, cheio de Polkiri preto. Eles falaram, agora tem que vender esse daqui. Muita gente está interessada, e eles também anunciaram aqui o RGB10S, que provavelmente, eu estou chutando aqui, ou ele vai ter uma placa RK3326, que é as placas dos consoles, tipo do RGB10 Max, por exemplo, ou ele vai ter o hardware do A20, que é mais forte que o RGB10 Max, só que não tem tela touch, então vamos ver, vai ficar entre um desses dois aí. Também fiz um vídeo mostrando bem essa análise aí, e procura aqui no meu canal. Se eu lembrar, vou colocar aqui nessa bolha. Se eu lembrar, ou nessa bolha, é aqui as bolhas. Putz, ferro. Esqueci de falar no início do vídeo, mas Retro News é esse formato onde eu trago para vocês as principais notícias do mundo retrô da última semana. Se esse é seu primeiro Retro News, é porque, tal, você chegou agora, eu não fiz nenhum em 2022 ainda. Acho que não, pelo menos. Mas estão aí. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto. peraí. E foi Ache! E aí, Tchau! Fábio! Tchau! Tchau,都is!